Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega agora com mais informações do setor policial e agora a gente fala de um caso aí que tem ganhado bastante repercussão na cidade, em todo o estado, principalmente nas redes sociais, que é a respeito de um estupro que teria acontecido aqui em Três Lagoas, caso este que tem repercutido muito o Albert Silva. A gente não tinha falado deste caso ainda, até porque a gente não tinha acesso ao boletim de ocorrência, a gente não teve, porque está em segredo de justiça, mas com base no que as duas pessoas envolvidas postaram nas redes sociais, é que a gente vai trazer as informações aqui, até porque o caso já se tornou público, né? Então, agora sim, tem como a gente falar sobre esse caso que aconteceu na segunda-feira passada, Albert. Exatamente, Ana. Esse caso movimentou o final de semana aqui em Três Lagoas. E para você que está acompanhando a gente, a gente precisa explicar para você entender um pouquinho esse caso, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos voltar para a segunda-feira passada, né? Onde a jovem Júlia Rosa, de 21 anos, ela acabou afirmando aí ter tido um encontro. Um encontro esse que foi marcado aí por um aplicativo, um aplicativo de relacionamento aí, Tinder, tá? Ela foi até residência de um homem no bairro Setsu. Chegando nessa residência, ela encontrou com o Murilo Renan, isso por volta das 9 horas da noite, né? Ela até avisou aí a sua mãe, segundo aí, né? A Júlia Rosa, né? E aí, chegando até essa residência, o Murilo forçou a relação sexual, machucando aí as partes íntimas, teria mordido também os seios dela. Inclusive, Ana, ela teve que passar por procedimento de cirurgia, ficando internada aí por 5 dias. A Júlia Rosa, além de estudante de enfermagem, ela também é influenciadora digital aqui em Traslagoas. Ela procurou a delegacia de atendimento à mulher, afirmando ter sofrido violência sexual por Murilo Renan Matos dos Santos, de 32 anos. Então, Ana Cristina, essa história começa na semana passada, né? Tendo aí essa acusação aí da Júlia contra o Renan, de 32 anos. Ana Cristina. É o que eu falei, né? A gente até então não havia divulgado nada sobre este caso, até porque a Júlia não havia autorizado, nem a advogada dela. Nossa equipe entrou em contato com a Júlia, com a advogada, e elas aguardavam aí que o Renan fosse capturado, né? Pela justiça para se pronunciarem. Até então, a Júlia não havia se pronunciado nas redes sociais. Quando foi sexta-feira à noite, ela mesma fez uma publicação em sua rede social, contando o que teria acontecido e divulgado, inclusive, imagens aí do Renan. Só que o Renan também se pronunciou nas suas redes sociais falando sobre este caso, Albert. Exatamente. Antes disso tudo, antes do Renan se pronunciar, Ana, esse caso aí tomou toda essa repercussão no final de semana por familiares, por amigos, né? Muita gente compartilhou aí no intuito de localizar o Renan, né? Que se encontra foragido até o momento. Apareceu, Ana, apareceu algumas vítimas com relatos dizendo que foram abusadas aí por Murilo, viu? Uma delas disse ter sido abusada no ano de 2014, né? Em um rancho, pois ele teria agarrado ela quando a vítima estava dormindo. Uma outra disse que namorou ele quando tinha 15 anos e ela segue com traumas até hoje. Em um outro relacionamento, uma mulher disse que ele o perseguia, chegando até a agredir, né? Várias vezes. Foram alguns depoimentos, Ana, de vítimas, né? Aí do Murilo, aí diante de toda essa exposição aí do caso da Júlia Rosa aí. Foram, né? Alguns depoimentos. Ele ainda não foi localizado, né? Ainda não se apresentou ainda à polícia. Ele, em uma publicação, Ana, ele se diz inocente. Diz que vai provar, né? Diz que não houve agressão, nenhum ato que os dois concordassem, viu? Ele divulgou também uma versão de prints da conversa em que Júlia ainda estava internada, que acabou dividindo, Ana, opiniões, pois como que a vítima de estupro ainda tem contato com o estuprador. Então, gerou aí, né? Uma dúvida aí, uma comoção aí por internautas, porque isso foi exposto, né? Exposto por ela, exposto por ele também, né? Então, dividiu a opinião aí de internautas diante de toda essa exposição e isso foram o que os internautas disseram, viu? Tudo baseado aí em que os internautas estavam falando, né? Mas ele se diz inocente. Esse caso aí segue em segredo de justiça. A gente não sabe muito detalhes aí policiais, né? A gente está contando o que de fato aconteceu aí baseado no que foi divulgado tanto da Júlia quanto de Murilo aí no final de semana que movimentou tudo aí, né? As redes sociais aqui em Translagoas. Ana Cristina.